O Ecos do Tambor vindo da África Mas eles ficam encantados Por vibração e emoção É verdade, sou da África Não tens curiosidade E sabe de onde viesse Por vibração e emoção É verdade, sou da África Ouvi, piada, sente Com todo o amor que sinto Ouvi, piada, sente Com todo o amor que sinto Vai dançar, vai dançar Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Vai dançar, vai dançar Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Sempre eu vejo A cidade de longe Sinta a terra Está em minha minhatera Sempre me traz um sorrisão Sempre me traz um sorrisão Viaje comigo, comigo Viaje comigo, comigo Vai dançar, vai dançar Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Sempre eu vejo A cidade de longe A cidade de longe Sinta a terra É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Vai dançar, vai dançar Sinta a vibração É o ritmo, o ritmo Viaje comigo, comigo Amor de longe Amor de longe Amor de longe Legenda Adriana Zanotto